Gustavo Lima vai gravar essa versão com esse número agora. Vai, vai, ele vai ter que gravar. Bate, bate. Boa semana, segunda-feira. Segundou e a proteção chegou, né? Segundou. Então, se você tá aí, não tá totalmente sem proteção no seu veículo, não tem rastreador, não tem alarme, não tem seguro sabendo que o seguro tá caro. Se o seu veículo, traduzindo o que ela tá dizendo, está nu. Nu é sem proteção. Seu veículo está aí, pronto pra bandidagem. Dando chance ao ladrão. Então, SOS Rastreamento é a solução. Então, pra você aí que tá assistindo, mas não tem nada, basta ligar no 991-02-1836. A SOS tá aí outra vez. A SOS vai, pode levar, que a SOS... Vai buscar. Quando o ladrão um dia lhe abordar, que Deus o livre aconteça, não se esquente, levante as mãos e diga, pode levar. Por quê? A SOS vai buscar, não as meninas de vermelho, mas vai no pessoal aí, que a gente não pode dizer. O menino de vermelho, vamos buscar. Então, pra você, aproveita a promoção de início de semana, protege o seu veículo, só 54,90 mensal, pra você começar a pagar, só a partir do dia 10 de maio. Isso mesmo, você ouviu, só a partir do dia 10 de maio. Já fica protegido. Tudo isso já vai ficar protegido, vai sair da loja sendo rastreado com o aplicativo baixado. Tem direito a quê? Fora o aplicativo, a proteção, os meninos que vão buscar o carro, o carro rastreado, tem direito. Marroquê, Bruninha? Guincho e Chaveiro, 24 horas no caso de furto ou roubo. Central própria com equipe de recuperação, também funcionando 24 horas. Um menino de vermelho. Relatório de até 180 dias, com todo o teu percurso e velocidade. Se você levar aquela infração que você sabe que não passou naquele de local, você solicita o seu relatório e a gente pode contestar essa multa, além de ter 98% de cobertura em todo o Brasil e América Latina. Isso mesmo, você vai poder viajar. Aí, ó, Brasilzão todo, você vai estar rastreado pela SOS Rastreamento. Ó, eu tenho 10 instalações pra agora, imediata, tá? 9-9-1-0-2-18-36. Se quiser ir ali na Avenida Beira Rio, né? José Américo. Isso, José Américo. Na Beira Rio. Na Beira Rio. Só anexo ao posto de pressão Beira Rio também, que é o antigo posto de manhã. Então, agenda agora com o menino. Eles vão no seu intervalo do almoço, na sua casa, ou tá no estacionamento, ou tá no canto, você só diz onde é que o carro tá e eles vão instalar. Eles vão lá. 9-9-1-0-2-18-36. Depois diga que eu não... Avisei. 9-9-1-0-2-18-36. Olha, é só essa e outra vez. É, o ladrão chegou. Eita. Ó.